E aí, canal Realizações, como é que vai? Tudo bem? Miguel Amistino Nordestino com mais um vídeo. Essa vez está no meu horário de trabalho, né? Estou no meu serviço, no meu horário de janta, né? No meu horário de janta, hoje e a hoje, eu faço o que eu quiser, né? Por lei, né? Meu direito. E eu quero fazer esse vídeo rapidinho, porque eu estou no serviço também, né? E quero bater o recorde de como escovar os deixos rápido. Quero ver quanto tempo eu faço para escovar os deixos aí. Então, relógio contando aí o conteúdo contando e vamos lá. E aí, volta aí com o vídeo. Não deu não, rapaz. Rapaz, se eu me quebrou inteiro, vou gravar mais não. E aí, volta aí com o vídeo. E aí, volta aí com o vídeo. E aí, volta aí com o vídeo. E aí, volta aí com o vídeo.